Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube. Sim, logo na quarta-feira, pra gente já trazer pra vocês reacts aqui no canal, a rainha, ou a Queen, ou o que vocês quiserem chamar, diva do disco, Kylie Minogue, junto com ele, Ears and Ears, que agora é só o óleo, né? Não tem os outros participantes. Na música, A Second to Midnight, a um segundo da meia-noite, olha só. Como eu tinha falado pra vocês na live do canal, que saiu nesta terça-feira no Jornal PJ, vou deixar linkada pra vocês aqui nos cards, Kylie anunciou que vai lançar, que vai fazer um relançamento do álbum disco, chamado Guest List Edition. Então ela vai convidar artistas pra cantar algumas músicas, provavelmente algumas podem ser remix, outras não. Ela anunciou a Dua Lipa, mas provavelmente o da Dua Lipa deve ser o remix de Real Groove, mas vamos aguardar pra saber se é isso mesmo. E ela já divulgou então este clipe, esta parceria com o Ears and Ears, e eu vou estar aqui pra vocês analisando e reagindo ao clipe. Então vamos lá, já deixa o seu joinha nesse vídeo e se inscreva no canal, pra você não perder nada por aqui. O clipe tem 3 minutos e 29, estou na expectativa porque eu gosto muito dos dois. Então vamos lá saber o que nós temos aqui em A Second to Midnight. Uh, vai. Uh. 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 E ela tá fazendo também uma... Vamos analisar primeiramente esse clipe, né? Ele tá num estilo meio retrô. Eles estão com uma roupa meio animal print. E parece que ela também tá dançando com uma cópia dela parecida com o Ollie. Viajado, né? Uma coisa bem viajada, mas curti. Uh. 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 Eu não tenho o que dizer sobre... Entendeu? É assim. Ai, gente. Por que que vocês fazem com isso? Isso comigo? Chegando no final do ano, vocês querem acabar com a pessoa que tá aqui desse lado? Não é possível, gente. Não é possível. Desculpa, eu preciso falar isso, gente, eu tô adorando ele se dividindo entre um e o outro. Agora é colocar uma peruca igualzinho o cabelo da Kylie no Ollie. Eu tô adorando isso. Achei divertido, mas ao mesmo tempo bem interessante. E aí, gente. Uma coisa que eu também achei bastante interessante Que apareceu no teaser e tá aparecendo agora no clipe É uma máscara com o rosto dos dois Então tanto do Oli quanto da Kylie Agora nós temos dançarinos em volta Porque eles estão meio que num círculo E há várias paredes, vários locais E os dançarinos estão Alguns com máscara do Oli e alguns com máscara da Kylie Oli e alguns com menos Muito bem, senhoras e senhores Eu dei uma empolgada aqui no final, mas acabou o clipe Kylie Minogue, Ears and Ears, A Second to Midnight Gente, eu não tenho o que dizer sobre Eu tô assim, ó, de boca aberta pra este clipe Pra esta música, pra esta parceria dos sonhos Eles já tinham feito uma parceria, né? Mas tinha sido no remix da música Star Struck do Ears E agora é uma música inédita, né? Uma música nova aí pra gente curtir Eu não tenho o que dizer sobre esses dois, entendeu? Eu amo muito os dois, eu gosto muito dos dois Eu acho que eles têm trabalhos impecáveis, excepcionais O Oli, assim, a gente imagina várias coisas dele E a gente imagina várias coisas da Kylie Mas mesmo assim, na hora que eles entregam A gente fica e aplaude, né? Porque não tem o que dizer sobre Eu tô apaixonado por essa música E por essa parceria, gente O que vocês acharam de A Second to Midnight? Deixe seu comentário aqui embaixo Siga as minhas redes sociais que estão aqui na descrição Deixa o joinha nesse vídeo E se inscreva no canal Esta semana e a outra tá especial, né? Tá recheado de reacts Então fiquem atentos que aqui no canal Ainda vai ter muito mais pra vocês Ok, gente? Até mais!